Vidas têm sido transformadas graças a você, anjo da esperança. Você tem caminhado ao nosso lado, construindo sempre um novo tempo, uma nova história. O tempo passa e a nossa missão de compartilhar esperança só aumenta. Esse amor que nos move tem alcançado o inimaginável, onde sozinhos não chegaríamos. E a cada passo que damos, você nos impulsiona a espalhar o amor a todo mundo. Por causa de você, a voz da esperança tem abraçado e acalentado corações amigos. O resultado disso tudo é gratidão. Obrigado, anjo da esperança, por você fazer parte dessa missão que transforma vidas. Sou anjo, sou um novo tempo.